Já chegamos, agora vamos ter que apanhar outro voo desde estucomo até estucomo, não, desde Frankfurt até estucomo. Pessoal, o nosso voo foi cancelado, a única coisa que não era preciso acontecer, aconteceu. E como o aeroporto de Frankfurt é no meio do nada, vamos ter que passar aqui o dia. Então pessoal, depois de muito tempo, de muitas horas de espera, nós finalmente conseguimos falar com a senhora e ela deu-nos uma notícia muito boa, depois deu-nos uma notícia muito boa. Então o que aconteceu? Basicamente o nosso voo vai ser só amanhã, então vamos ter que ficar em Frankfurt durante a noite. Mas, e aí? Entra a notícia boa! Temos tudo pago, malta! Voem pela Lufthansa! É garantido! É verdade! Boa aquela Lufthansa que é a melhor companhia! Temos hotel, jantar, autocarro para vir para o hotel, voxas para comer amanhã e o bilhete para amanhã, claro. Portanto, é esta a situação. Muito obrigado! Um abraço, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Bom dia pessoal, meu deus, já estou bem beleza, então a nossa gate era a 26, estávamos a dirigir-nos para a 26, até que a Maria, bendita sejas Maria, decidiu olhar para onde a gate mudou, ok, agora é a 14, so here we go, a 14, por isso, se vierem a Frankfurt, olhem sempre aos painéis, e levem-lhe uma Maria, e poupam-nos imenso tempo. O que é isso? É snow everywhere! E snowing?